Ter um pet migo é motivo de muita euforia e entusiasmo para todos dentro de uma casa. Mas como fazer quando o espaço físico não comporta tanta alegria? Assista ao vídeo de hoje até o fim e descubra como criar seu cão em locais com espaços restritos. Seja bem-vindo ao canal mais apaixonado por pets do Brasil, Premiere Pet. Cachorros precisam de espaço para se exercitarem e terem uma vida ativa. Mas, às vezes, o ambiente em que vivemos não oferecem estas condições. E por isso, algumas dicas são muito importantes e devem ser levadas em consideração, como por exemplo, analisar todos os aspectos. Nem sempre o porte do seu pet é o critério mais importante. Procure escolher por um que tenha um temperamento mais tranquilo, mesmo que seja de maior porte. Cães muito ativos precisam de espaço para gastar em energia, seja um cão de raça ou um SRD. Outra dica importante é separar um cantinho para que seu melhor amigo possa fazer as refeições e necessidades que não sejam próximos a produtos químicos como áreas de serviço. Mesmo que estes produtos não estejam ao alcance do seu pet, a inalação por muito tempo pode se tornar tóxica. Essa dica também vale para a caminha do seu animal, que deve ser colocada em local seguro. Cães criados dentro de casa tendem a se manter mais limpos do que os que ficam em lugares abertos. Mas isso não significa que você pode abrir mão dos banhos e da tosa quando necessário. Um veterinário pode indicar a melhor periodicidade para cada pet. E para controlar a queda dos pelos, escove-o diariamente, mantendo a limpeza sempre em dia. Ah, é importante também estabelecer regras educando o cãozinho em relação ao que ele pode ou não fazer dentro de casa. Como por exemplo, onde entrar e onde subir. Criar um ambiente divertido e estimulante é uma dica muito importante. Enriqueça o ambiente com brinquedos que façam com que eles se movimentem, se mantenham ocupados e que agucem sua curiosidade, como bolinhas e mordedores resistentes. Sempre com mais de um tipo de brinquedo à disposição dele para evitar o tédio. Vale também espalhar deliciosos Premier ou Golden Cookie pelo local, estimulando o olfato e divertindo seu melhor amigo de uma maneira deliciosa e saudável. Mas lembre-se, antes de deixar o cão sozinho com um brinquedo novo, deixe-o testar em sua presença, para ter certeza de que ele não engolirá pedaços grandes ou se machucará. Segurança em primeiro lugar! A última dica deste vídeo também tem a ver sobre alimentação. Você sabia que existe um tipo de alimentação adequada para ambientes internos? A linha Premier Ambientes Internos foi especialmente desenvolvida para os cães que vivem dentro de casa e possuem necessidades nutricionais especiais. Para este estilo de vida, sua fórmula exclusiva contém somente ingredientes selecionados, conferindo um alimento com excelente sabor, que torna uma pelagem mais bonita e sedosa, além de proporcionar volume e odor reduzido das fezes. Ter um companheiro em casa, mesmo que em ambientes pequenos, transforma para melhor a vida de qualquer tutor. A alegria de um olhar ou de uma brincadeira vai fazer com que essas dicas se transformem em hábitos fáceis de serem incorporados ao dia a dia do seu lar. Se inscreve em nosso canal, deixe o seu like e clique no sininho. Assim você será avisado sobre os nossos próximos vídeos cheios de dicas, como as deste vídeo. Se tiver qualquer dúvida sobre alimentação, é só deixar um comentário. Nosso time de especialistas está pronto para te responder. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, Petituber!